Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff realizou pela manhã aqui em Brasília uma reunião por videoconferência com governadores sobre a situação do combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos estados. A presidenta Dilma estava acompanhada de sete ministros, entre eles Marcelo Castro da Saúde, Gilberto Oc, da Integração Nacional e Aldo Rebelo, da Defesa. A reunião aconteceu na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. O local foi criado para gerenciar e monitorar a intensificação das ações de mobilização contra o mosquito. Após a reunião, a presidenta Dilma Rousseff falou com a imprensa. O que é que os governos responsáveis têm de fazer? O que é que todos os cidadãos têm de fazer? Nós temos de erradicar o criador do mosquito. Os governos, as igrejas, os times de futebol, os sindicatos, cada um de nós, nós temos de eliminar o quê? Água parada. Onde tem água parada? Pode ter numa piscina, pode ter num vaso de flor, ali naquela, na base do vaso de flor, né, no pirezinho. A água parada pode estar também nos depósitos de resíduos sólidos, dentro de um pneu, numa tampa de refrigerante. Ali é o criador do vírus. E uma notícia foi dada pelo governador de São Paulo. Segundo o Geraldo Alckmin, na próxima segunda-feira, começam os testes da vacina da dengue, que está sendo desenvolvida no Butantan. A notícia completa sobre a reunião pode ser conferida no NBR Notícias, às 7h30 da noite. Não perca. E hoje é dia de faxina para a eliminação dos possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti, aqui na esplanada dos ministérios em Brasília e em todos os prédios federais do país. A ação deve alcançar 1 milhão e 600 mil servidores públicos e faz parte da mobilização do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou como será a mobilização no MEC. Além de incluir na campanha todos os órgãos ligados ao Ministério, o MEC vai buscar conscientizar alunos e professores. Hoje nós estamos começando aqui no Ministério da Educação, em todas as nossas autarquias, universidades, institutos tecnológicos federais, todas as nossas sedes, fazendo a nossa casa o que nós precisamos fazer no Brasil. Nós temos um imenso desafio. Esse mosquito, o Aedes, ele não transmite apenas a dengue, que já é grave, porque nós conhecemos a dengue hemorrágica, inclusive, que mata. Ele agora foi identificado pela pesquisa no Brasil, científica, a Organização Mundial da Saúde já reconhece esse risco, que esse mosquito traz uma outra doença muito grave, a zika, que ataca especialmente as mulheres grávidas. Nós não temos uma vacina ainda. O mundo inteiro está se levantando para pesquisar uma vacina, para encontrar uma solução médica, mas a estimativa é que possa demorar até três anos. A única vacina que nós temos agora é a nossa consciência, a nossa participação, a nossa mobilização. E o MEC vai buscar mobilizar os nossos 60 milhões de estudantes da rede pública em particular. Só na rede pública, se a gente contar da creche ao ensino superior, são quase 50 milhões de estudantes e mais de 2 milhões de professores. Não há nada na sociedade brasileira com essa capacidade de mobilização. Se a educação se levantar, se mobilizar, nós poderemos derrotar esse mosquito. As forças armadas também estão mobilizadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Na manhã de hoje, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, disse que o próximo passo vai ser dado no dia 13 de fevereiro, quando mais de 220 mil militares estarão nas ruas em busca de focos do mosquito. A segunda etapa depois da mobilização para retirar os focos de proliferação do mosquito nas próprias organizações militares é a mobilização do dia 13 de fevereiro, sábado, quando 220 mil militares das três forças em todos os 26 estados e no Distrito Federal estarão de prontidão para visitar pelo menos 3 milhões de domicílios, distribuindo material informativo e de educação para a população sobre o combate ao mosquito do vírus Zika. E numa fase seguinte, 50 mil militares treinados por monitores das próprias Forças Armadas ou do Ministério da Saúde estarão aptos a distribuir larvicidas, inseticidas e orientar mais concretamente a população a combater os focos do mosquito. A retomada do crescimento da economia foi tema da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social ontem no Palácio do Planalto. A proposta do governo pretende, sem criar novas fontes de financiamento, como impostos, por exemplo, estimular a economia com medidas de incentivo ao crédito. 83 bilhões de reais virão de recursos já disponíveis na economia, mas que serão realocados para um melhor aproveitamento, segundo o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Temos ações para recuperar o crescimento da economia mais rapidamente, ações de promoção de investimento, que o ministro Waldir coordena no âmbito do planejamento, ações de abertura de mercado, de promoção de exportações, que a ministra Cátia Abreu e o ministro Armando Monteiro estão empenhados e dedicados não só agora, mas também trabalharam muito nisso no ano passado. Esses 83 bilhões de reais virão de recursos já disponíveis, mas que serão realocados para um melhor aproveitamento. Acompanhe. As medidas somam 83 bilhões de reais. São 17 bilhões do FGTS para o crédito consignado, outros 10 bilhões de reais para o crédito rural, 10 bilhões para financiamento habitacional, 22 bilhões de reais para investimento em infraestrutura, outros 5 bilhões para financiamento de pequenas e médias empresas, além de 4 bilhões para estímulo às exportações. O governo também anunciou 15 bilhões de reais para a prestação do PSI e Finami. O chefe da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio, Carlos Tadeu de Freitas, considerou positivas essas medidas apresentadas pelo governo na reunião do Conselhão. A parte do pacote que fala que o fundo de garantia pode ser usado como funding para financiamento imobiliário. Outro aspecto importante também é que o BNDES vai poder refinanciar dívidas das empresas com prazos mais longos com esses recursos. Outro aspecto também importante desse pacote é que quem tem recurso no FGTS poderá usar parte desse recurso como garantia de empréstimos consignados. Isso pode baixar um pouco a taxa de juros do empréstimo consignado e dar um prazo mais longo. Outro aspecto positivo que eu achei é que partes de custo do Banco Brasil vão ser usadas para financiar a produção agrícola. E termina hoje o prazo para as inscrições no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Neste semestre o FIES oferece 250.279 vagas em 1.337 instituições. A prioridade das vagas é para cursos essenciais para o desenvolvimento do país como engenharias, formação de professores e áreas de saúde. As inscrições para o FIES podem ser feitas até as 23h59min dessa sexta-feira pelo horário de Brasília, somente pela internet. O resultado da pré-seleção e também da lista de espera já vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Neste semestre o FIES oferece 250 mil vagas em mais de 1.300 instituições particulares de ensino superior. A prioridade das vagas vai para aqueles cursos considerados essenciais para o desenvolvimento do país, como engenharias, formação de professores e áreas da saúde. Agora vamos relembrar quem pode participar da seleção do FIES. São aqueles estudantes que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010 e tiraram nota média igual ou superior a 450 pontos. O candidato também não deve ter zerado a redação. Outra exigência é possuir renda média familiar bruta per capita de até dois salários mínimos e meio, o que equivale a R$ 2.200. Bom, e para quem já possui o FIES, o Ministério da Educação garante que o aditamento, ou seja, a renovação do contrato, está garantido. E o prazo, nesse caso, começa a partir do dia 8 de fevereiro. De Brasília, Ana Gabriela Salles. E o Ministério das Cidades determinou hoje que construtoras responsáveis por obras do programa Minha Casa Minha Vida e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, executem ações de conscientização sobre o mosquito Aedes aegypti e façam a fiscalização de criadouros do mosquito. A portaria do ministro Gilberto Kassab determina que todas as obras sejam cobertas por essas ações. Na manhã de hoje, Kassab fez uma visita ao conjunto do programa Minha Casa Minha Vida para Noa Parque, aqui em Brasília. Os conjuntos do programa também recebem as ações de fiscalização e conscientização sobre o mosquito. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto